Charin Zap, Charin Zap mais Whatsapp Charin Zap Meu Deus, o cara é um gênio E aí Caio Ai Jorra, tá, ok Ok Receba, caralho Cortou, você era Matheus? Você tocou de nick, Matheus Oh, boa, Teus, boa, boa, boa Boa, gostei Charin Zap, Charmander mais Zap Zap Tá, virou Charmander Virou Charmander, Witch Cara, tá lindo Tá lindo Eu leio, Ricardo Porque eu não li, Ricardo Charizarp JVMB Boa Drogão O drogão do Whatsapp Ah, aí só ficou o Whatsapp É isso, né